Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone e no vídeo de hoje um vídeo egoistinha aqui do Brunão, porque vou falar sobre uma ação que eu gosto bastante, que eu tenho posição para o longo prazo e que está super amigável para você holder, para você investidor de longo prazo. Vou falar sobre a ING, tá? Então sejam todos muito bem-vindos ao canal Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone. Todo dia a gente traz aqui algum conteúdo sobre uma empresa, especificamente ou com mais probabilidade aqui, empresas que geram dividendos, né? E a ING não é diferente. Então hoje não foi um pedido de vocês, foi aqui uma atualização minha porque a ING vem fazendo um price action, uma movimentação de preços muito importante, mesmo com um cenário adverso. Eu tenho algumas notícias para passar sobre a ING e também seus fundamentos e lá no final análise técnica, certo? Então, transportando vocês para as principais pautas do vídeo, pessoal, o portfólio da ING, também a sua capacidade, a sua market cap não, né? Mas o market share dela, a ING que é a maior geradora de energia privada do país, sua eletrobrás está na frente, mas que não é 100% privatizada, né? E aí a gente vai para as notícias boas da ING, que é o pipeline dela para os próximos anos. Então os projetos em construção da ING, eu vou tentar passar aqui um pouquinho sobre todos eles, tá? E a gente acaba aqui no endividamento, que aumentou sim, o impairment que aconteceu em 2021 não se repetiu em 2022, o lucro voltou ao normal, mas a empresa está investindo, voltou a investir, tá? Desinvestimento em térmicas, investimentos em eólicas e fotovoltaicas, energia solar. O Brasil está borbulhando nesse mercado, tá? Então acho que a ING está equilibrada para 2023, tem a expectativa de dividendos, não há mais assimetria entre lucro e cotação, ponto positivo, devido a um não recorrente do ano de 2021, impairment, tá? Vamos falar sobre dividendos preço teto, dividend yield histórico, preço lucro, que ela é um pouquinho mais cara que as demais, porém, vamos entrar nesse mérito também, tá? O seu valor intrínseco, e vou comparar aqui com Auring, com CEMIG, com Eletrobras e com AS, tá? E a gente termina, bateu o CDI ou não? Juro real, impactando a companhia sem dúvida nenhuma, só que os preços, pessoal, estão me dizendo, Bruno, você vai ter que aceitar pagar mais caro, porque abaixo dos 37 a gente não está aceitando ficar. Então eu vou trazer essa atualização técnica para vocês também, certo? Passo pelo disclaimer rapidamente, enquanto eu ajeito aqui os meus slides, e também peço o seu like ou dislike lá no final. Agora, pessoal, se inscreva. Se você é novo no canal, considere se inscrever, porque o Clube dos Dividendos publica dois vídeos por dia, tá? Nem sempre a gente fala somente de ações que pagam dividendos. Tem ações de crescimento, tem temas variados também. Então, nesse momento, pause o vídeo e deixe um comentário, que eu estou anotando as empresas que vocês estão me pedindo. Deixe um comentário referente a uma empresa aí, que você queira que eu faça um estudo aqui, tá? Considere se inscrever e ative as notificações, porque como eu falei, são dois vídeos por dia. Vamos lá, pessoal. Portfólio equilibrado de negócios da Engie. Então a gente vai estar olhando para uma empresa que faz transmissão no seu segundo escalão, mas o primeiro core business da companhia é geração. Então você tem que estar conectado aí com uma geradora. Distribui gás? Sim. Distribui, perdão, transmite energia? Sim. Porém, ela vai estar muito mais conectada com geração. São 76 usinas em operação e a gente vai ver o pipeline. 76% hidrelétrica, 20% que ela chama de complementar, que é fotovoltaica e eólica. Por isso que eu vou dar mais atenção aos projetos que estão em construção. E aí termoelétrica tende a cada vez menos, tende a assumir, tá certo? Que são 4% hoje, mas ela tem ali a posição de venda nas suas termoelétricas, tá? Isso já é bem claro na estratégia da companhia. De norte a sul do país, com distribuição aí muito forte no litoral, sudeste a nordestino. Então é uma companhia que via TAG vai muito bem na distribuição de gás também. Certo? Não só geração, mas também distribuição de gás e cada vez menos pra zerar a térmica. Então ela vai ser uma companhia pró-ESG, pró-transição energética, assim como boa parte aqui no Brasil. Legal, pessoal? Quanto mais ela ficar menos sensível ou dependente de chuvas, mais atraente ela fica por longo prazo, tá? Ela que passou por um período de expansão, 2013, até 2017, maturidade de 2017 até então, e agora com os próximos projetos que eu vou colocar pra vocês, pode encabeçar novamente um período de crescimento. Talvez seja por isso que o mercado não deixa a Engie, mesmo com o juro real forte, mesmo com o setor balançando, Engie, Equatorial, os ativos premium, né? Acho que o CPFL tá entrando cada vez mais, a EDP, o mercado não deixa cair, né? É incrível. E a Engie aqui é a maior produtora, geradora, melhor dizendo, né? De energia privada, ganha, só perde pra Eletrobras, vamos colocar dessa maneira, tá? A Eletrobras então sendo a maior, passar dessa parte, pessoal, acho que as atenções ficam aqui pros projetos eólicos e fotovoltaicos, então o conjunto eólico Santo Agostinho, fase 1, avanço global de 32%, então tem que olhar aqui, previsão de entrega, tá? Tá pro final do primeiro trimestre de 2023, então vai começar agora, 2023, entrar a EBITDA, diminuir a CAPEX, não tá muito alavancada, mas vai diminuir menos ainda, a empresa tem uma boa gestão, não tô eu aqui, sócio torcedor, né? Puxando uma sardinha dela, mas tem 2023 um ano importante pra entrada de operação, por exemplo, esse conjunto eólico Santo Agostinho, fase 1, tá? Previsão de entrada em operação comercial gradual esse ano aqui, fim do primeiro trimestre, ou seja, agora, falo com vocês em abril, aos poucos a gente vai colher, já em maio, a gente pode colher um pouquinho do projeto Santo Agostinho, maio, então, sendo referente ao primeiro trimestre de 2023, os resultados. Projeto de transmissão e implementação, gavião real, tá? Início da implantação no primeiro trimestre, também, 2023, tá? Então, há expectativa, cada vez mais, pessoal, que diminua ali, um pouquinho, dos seus investimentos e aumenta. Prazo limite de início de operação, março de 2023, mas já começa aqui, o resquícios, resquícios de, de EBITDA, primeiro trimestre de 2023, prazo de concessão é de 30 anos, tá? Isso é bem importante, legal? Acho que vale a pena a gente olhar com carinho para essa dinâmica de EBITDA, tá? Voltei um aqui só para ver se tinha prazo de concessão, mas não. Vamos para mais um eólico, agora a Serra do Açuruá, tá? Então, nós temos aí, a início das operações, segundo semestre de 2024, então esse um pouquinho mais tardio, são 24 serão, 24 parques eólicos, tá? Então, vamos ficar de olho, não em 2023 pra esse, mas em 2024, ainda assim, pessoal, pipeline robusto, por uma companhia que estava madura, nos últimos anos, agora começa a entregar crescimento, expectativa, mas também fatos, tá? E aqui eu vou para o Açusol, tá? O projeto fotovoltaico, que tem aqui, a operação comercial integral, segundo semestre de 2025, então, agora para 2025, tá? Endividamento, para 2023, os vencimentos da dívida, pessoal, onde eu dou mais atenção, 2023 não é tão robusto, né? 1.7 bi de vencimento, 2024, é o mais difícil, porém, a gente vai ver que alguns projetos já começam gradualmente a entregar receita, a entregar EBITDA, então, acho que isso gera um certo conforto para quem investe, ou para quem quer começar a investir em uma empresa que está equilibrada, se alavancou um pouquinho mais nos últimos anos, sim, 2,5, 2,2 vezes dívida líquida EBITDA, há uma diminuição em 2021 para 2022, mesmo com o juros subindo e a inflação cedendo, tendo manutenção e até cedendo, então, foi um ano desafiador em 2022? Foi, mas a companhia conseguiu ir bem, pessoal, e aqui voltou a lucratividade normal, tá? Tivemos um impairment em 2021, tá? 2022 volta, praticamente a 2020, tá? Praticamente a 2019, 18, então, ela ainda é uma empresa madura, mas vocês viram no pipeline que há projeção de crescimento para 2023 gradual, 2024 gradual, 25 também. Então, acho que o mercado já começa a precificar um pouquinho de crescimento, tá? De novo, pessoal, quem está falando com vocês é uma pessoa que tem a Engie, então, óbvio que eu vou puxar a sardinha dela, então, façam as suas análises aí no cantinho e individuais, tá? Não há mais assimetria lucro-cotação, os dois estão andando para o mesmo lugar, tá? Pós-impermite de 2021. Dividendos, quanto que ela paga, pessoal, para vocês terem noção? 2022, R$2,80, 2023, R$3,41, é, 2021, R$3,41, 2020, R$1,46. Então, acho que a média dos últimos três anos, está fidedigna, né? Esperar R$2,7 líquidos, pode ser uma boa, tá? R$2,7. Então, eu vou fazer esse cálculo, pessoal, mas não é conta exata, legal? Não é conta exata, R$2,07, é só para uma estimativa, esperando ser expulsa aí, você vai para R$34,50. Hoje, a Engie está negociando a R$41, tá? Eu acho R$37, o preço justo, o preço de desconto, em um mundo maravilhoso, um preço teto, tá? Mas hoje, ela negocia com um prêmio, que não era esperado por mim, mas quem é assinante aqui do Clube dos Dividendos, membro do canal, recebe os vídeos mensais, e eu falava, pessoal, olha, R$38, é ótimo, abaixo de R$40, bacaninha, R$38, ponto alguma coisa, já vou colocar para vocês, começa a ser pontos de suporte, ordens limitadas, e R$37 também. Pois bem, pessoal, ficou muito pouco tempo ali, e já voltou para o R$40. A minha expectativa é que volte para o R$37, sim, e o tempo para se voltar é agora, segundo trimestre de 2022, porque quando a gente tiver corte de juros, dificilmente essas empresas vão performar mal, por quê, pessoal? Quando a gente começar a cortar juros, a economia não necessariamente vai estar decolando, muito pelo contrário, vai estar retraindo, e aí o mercado vai correr para ações de segurança, utilidade pública. Então, eu vejo esse trimestre, o segundo trimestre de 2023, um bom trimestre para essas ações caírem, e ficarem baratas, porque depois, muito provavelmente, o mercado vai correr para o setor financeiro, e para o setor de utilidade pública. A gente sabe muito bem como funciona. Se as commodities não tiverem evidência, aqui a Bovespa vira elétricas e bancos. Então, nesse balanço que eu estou imaginando, mas a Engie não está cedendo. Quais são os principais meses de pagamento de dividendos, pessoal? Em 2022, nós tivemos fevereiro, maio, agosto e novembro. Não rolou em 2023, fevereiro. Não teve data corte. Então, a minha expectativa é maio. Está certo? Aqui são as turbinas. Está com curiosidade sobre o mapa de dividendos, pessoal? Infelizmente, o que o pessoal da Nomos fizeram aqui não tem, não contempla a Engie, mas eu deixo na descrição um mapa de calor, praticamente do Ibovespa inteiro, das empresas que pagam dividendos, do IDIV inteiro. Deixo um mapa de calor para vocês, saberem quais empresas divulgam dividendos, data corte, em quais meses. Vai estar na descrição, a esse e-book. Dívida NILD atual de 4,73%, um médio de 5 anos, 5,75%. Então, talvez aquela continha que eu fiz do preço teto, 6%, se você quiser ter mais fidedigno, 5,75%, para você tirar um preço teto bacana, mais fidedigno com a realidade da companhia, e não com o que, por exemplo, o Barsi procura, que é no mínimo 6%. Preço lucro histórico, aqui, de novo, mais uma parte positiva para a companhia, é um preço lucro alto, em relação aos seus pares, de 12,7 vezes? Sim. Porém, em relação à própria Engie, que a média tem sido 16, está um pouquinho abaixo da média. Então, pessoal, no frigir os ovos, nos fundamentos, em valuation, não está cara, está neutra. Certo? Qual é o preço justo para o Graham? Aqui eu comparei com outras, a SB, a S, né, Eletrobras, e MIG e Auring. Pessoal, ela é a que está cara, junto com a SB, a Engie está cara, está 33% mais cara, aqui. O valor justo para o Graham está em R$27,00, tá? A AES também está cara, o valor justo está em R$7,22, cotação em R$10,42. Pessoal, fiz vídeo da AES, muito importante, semana passada da AES, viu? Um volumaço. Então, fiz vídeo, ainda não publiquei, vou deixar para vocês nos cards aqui, tá? Aurem, CEMIG e Eletrobras, todas muito baratas. A mais barata é a Aurem, com 96% de margem de segurança. O valor justo, R$30,00, pelo Graham, pela fórmula de Graham. Pessoal, a Engie bateu o CDI, bateu de longe, está bem de longe, legal? De 2000, de 1990 e bola, De 1998, a 2023, a Engie subiu 3.500%, CDI 2.000%. A Eletrobras, para vocês terem uma noção, subiu 460%. Então, a Engie, a Engie, pessoal, voou, devagarzinho sempre, mas foi muito bem, 3.500%, bateu o CDI. Juros real, aqui eu só quero deixar a foto para vocês, pessoal. Hoje, o Brasil tem o maior juro real, acho que isso é bem divulgado, ou o que mais disputa com a gente aqui é México, México, nesse momento, tá? Rússia, não, México, legal? Colocando isso em perspectiva, o CDI, por enquanto, é um páreo duro, para o setor de utilidade pública, ponto. Não relacionado a fundamentos, a preço, a valuation. Só quero dizer que a disputa é bem grande. Então, a Engie, pessoal, tá mais ou menos que contra tudo, contra todos. A Equatorial, contra tudo e contra todos. Não sei como é que tá a CPFL, como é que tá, a IDP não conta mais, aí vai sair da bolsa, mas essas empresas são premium. Então, a Faria Lima, o que me parece, já tá avançada, tá dizendo assim, puxa, o Roberto vai cortar, não em maio, mas vai cortar lá em junho, em julho, agosto. E aí, a correria vai ser grande, no meu ponto de vista, pra essas empresas, tá? Que lateralizam, quando o juro real tá forte, e sobem, quando o juro real cai, tá? Quando o juro real cai, e a economia não acompanha, pessoal, ou seja, a sua varejista, a sua construtora não sobe, tá? Em um primeiro momento, quem que sobe? Utilidade pública e bancos. Esse é o trade de setor, tá? E aí, em um segundo momento, quando o juro já estiver caindo, cortes sucessivos do Roberto Campos, e a economia começar a apontar, novas vendas de casa, novas, bombando, varejo, voltando a ser lucrativo, aí sim, é a hora de, menos, mas ainda assim, atraentes, utilidade pública e bancos, mais, a sua construtora, mais, a sua small cap, varejista, tá? Bom, feito isso, pessoal, comentei pra caramba, vou ser lembrando aqui na análise técnica, aonde eu acho que a Engie, vai, 43,25, 44,36, então ali, eu compraria menos, nesse momento, o mercado tá dizendo pra mim, olha, 40,13, tá barato, 38,43, tá barato, e não mais, os 37,36, que é o preço lá, dos vídeos mensais aqui, do, de quem é membro, tá? Então ela ficou muito pouco tempo aqui, foi um aporte, esse é um, esse é um gráfico semanal, foi um aporte, um a dois aportes, tá? Ano passado, deu um pouquinho mais, tá? De aportes, aqui em outubro, né? Aqui estamos em outubro, então ano passado foi um ano muito bom, pra se aportar, porque conseguimos aqui, em dois, três momentos, né? Aportar, agora esse ano aqui, não me parece que a gente vai ter muita chance, chance, tá? Eu só tomaria cuidado com a euforia aqui em cima, tá? Gostaria de ver ela embaixo, tá? Entre 33 e 37, é o desconto pra longo prazo, na Engie. Legal, pessoal? E eu quis dizer pra vocês, que se ela não cair agora, no segundo trimestre, dificilmente vai ter grandes movimentos de queda, no segundo semestre, vamos colocar. Porque eu acho, que a rotação de mercado, vai ser de commodities pra banco, de commodities, pra utilidade pública, porque a economia não vai responder, rapidamente, aos cortes de juros, vai demorar um pouquinho. Legal? Feito isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, links na descrição, e cards pra vocês assistirem mais vídeos aqui. Tchau, tchau.